Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal e muito obrigado a todo mundo que está apoiando o Gabriel GF na loja de itens do Fortnite, vocês são zica. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os locais de todas as moedas dessa semana da semana 3. Então já se inscreve aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho em inscrever e se ativa o sino de não te fazer isso pra não perder nenhum conteúdo novo. E também já deixa o seu like, pois o seu like ajuda bastante na nossa recomendação. E lembrando que no final da descrição tem uma playlist onde eu mostro todos os locais de todas as moedas que saíram até agora. Tanto semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas todas as moedas disponíveis até agora no jogo tá na playlist no final da descrição, beleza? Lembrando que esse vídeo é um compilado, beleza? Eu somei os 3 vídeos, então se por acaso teve 3 repeteco, 3 vezes que eu divulguei alguma coisa que nem no Discord, acho que vai ter 3 vezes. Fiquem tranquilos que é um compilado dos 3 vídeos que eu postei hoje, beleza? É nóis, bora pro vídeo. Stuff Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GabrielGF, garante já o seu. Rocks Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GabrielGF, garante já o seu. Galera, o primeiro local aí dessa moeda roxa fica bem aqui na coordenada B2 aqui do mapa, só vocês marcarem bem aqui onde eu marquei, tá vendo aqui ó, em cima aqui do castelo do coral, marcou aqui, é só você cair lá que você já vai tá encontrando. E deixa eu só dar um aviso aqui pra vocês, vocês aí que não pegaram as outras moedas ou você ainda que não pegou as moedas dessa semana, cola na descrição, pertinho do final da descrição, tem uma playlist onde eu mostro todos os locais de todas as moedas do Fortnite disponíveis até agora. Então se você ainda não pegou, vai lá fazer aquele famoso ruxadão e pega todas as moedas, beleza? Aqui galera, a moeda roxa vai tá bem ali aonde eu estou mostrando aqui ó, moeda roxa é só você chegar aqui e pegar ela tranquilamente. Deixa eu ver se eu consigo construir aqui. Calma aí, deixa eu subir. Lembrando, entra na equipe do mútuo, velho, que é muito mais de boa de vocês estarem pegando essas moedas aí, beleza? Meu Deus, não cai pra fora não, cai pra fora não, maidinha. Beleza galera, o primeiro local tá aqui, agora bora para o segundo local. Lembrando, se inscreve no canal, parceiro, bora que bora. Calma aí, rapidinho, eu tenho o seu botão no Discord que tá no quinto link da descrição, cola lá e vem conversar e jogar com a gente, mano, vem interagir. Espero te ver por lá. Bora galera, o segundo local fica bem aqui na coordenada G6 aqui do mapa, aqui na esquerda de Vido Varejo e na direita de Lago da Preguiça. Só vocês marcarem bem aqui que vocês já vão tá encontrando a moeda, eu vou cair lá. Aqui galera, esse daqui é o segundo local, no caso o segundo e último local. Então como eu ajudei vocês, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreva. É sério, todo dia eu tô ajudando vocês e no finalzinho da descrição tem aí a playlist onde eu mostro todos os locais aí pra vocês, beleza? Deixa eu fazer a capa desse vídeo, mano. Meu Deus, eu não consegui fazer a capa do vídeo. Meu Deus, eu ia fazer a capa do vídeo, velho. É isso, mano, youtuber tenta fazer a capa, né velho? É sempre assim, mano. Galera, o primeiro local dessa moeda verde é muito simples, beleza? É só vocês virem aqui na coordenada C4 aqui do mapa, marcarem nesse matinho aqui, tá vendo que tem esse mato aqui, ó? Marcou aqui nele, só vocês caírem ali que vocês já vão tá encontrando aí a moeda verde. Aqui galera, é só vocês virem aqui nesse mato e pegar aqui a moeda verde. Vou até tirar a print aí pra nossa thumbnail, beleza? Tirei aquela famosa print, pegou aqui, agora tem mais três locais que eu vou mostrar pra vocês. Galera, se liga, o segundo local fica aqui na coordenada F8 do mapa, só que ela fica numa tirolesa, beleza? Então marca mais ou menos aqui, tá vendo que tem essas árvores aqui? Marca mais ou menos aqui, onde eu estou marcando aqui na parte da água. E só de você cair lá, você já vai tá encontrando que fica bem na tirolesa. Aqui galera, acabei de chegar aqui na tirolesa e ela vai tá bem aqui no meio dessa tirolesa, beleza? Ou você pode começar dali, ou dali, ou já vem direto aqui, como eu já tô voando, eu já venho aqui e já caio e já pego essa moeda tranquilamente, ó. Beleza, segunda moeda pega e agora bora para o terceiro e quarto local. Galera, como que eu não tenho essa parte do mapa liberada, fica aqui na coordenada E5, mais ou menos aqui onde eu marquei. Tá vendo que tem esse risco aqui do quadrado, do quadrado aqui da coordenada? Marca mais ou menos aqui, ó, que você já vai tá encontrando, eu vou mostrar pra vocês o local certinho. Aqui galera, eu já tô caindo, fica aqui onde eu marquei, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu já libero o mapa, eu já mostro pra vocês certinho. Aqui ó, moeda verde tá aqui, acabei de pegar ela. Fica aqui galera. Na verdade é nessa risca, ó, E5, nessa risca mais ou menos, você já vai tá encontrando aquele mato. E é só vocês pegarem a terceira moeda e agora bora pra última. E galera, quarto e último local fica bem aqui na coordenada A6 do mapa. Marquem aqui nessa segunda casinha, beleza? Se eu não me engano é casa laranja, ela vai tá aqui nessa casa laranja. Lembrando rapidinho como eu ajudei vocês nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Sério, muita gente esquece. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino, porque todo dia eu tô ensinando vocês, tô ajudando vocês. Então galera, se inscreve aí, pra vocês ficarem atentos aí de todas as novidades, de todos os conteúdos aqui do canal. E também se você puder deixar um like nesse vídeo, eu vou tá agradecendo demais, pois o like ajuda bastante na nossa recomendação. É aquela parada que eu também divulguei pra vocês também. Eu tô com um novo projeto, que agora eu tô entrando bastante lá no meu Discord. Então se você quiser entrar no meu Discord, tá aí no quinto link da descrição. Passa lá, vocês são muito bem-vindos por lá, beleza? E vamos cair agora no último local. Aqui galera, já tô chegando aqui nesta casa. É, na verdade é essa casinha aqui mesmo, a segunda casa. Só vocês pegarem aqui a moeda, beleza? Quarta moeda, tudo completo. Galera, a primeira moeda dourada está liberada aqui no nosso Fortnite. E o local dela fica aqui embaixo do devido varejo, na direita de Toca do Gato, aqui na coordenada H6 do mapa. Só de vocês marcarem, tá vendo que tem essa construçãozinha aqui, marcou ali, vocês já vão tá encontrando essa moeda dourada. E lembrando rapidinho, aqui na descrição, no final da descrição, tem uma playlist onde eu mostro todos os locais de todas as moedas aí do Fortnite. Então você que quer maratonar, pegar todas as moedas do Fortnite, só colar no finalzinho da descrição, beleza? Passa lá e vamos que vamos, mano. E também não esquece de deixar seu like, pois seu like ajuda bastante na nossa recomendação. E se inscreve no canal, pra não perder nenhum conteúdo novo, beleza, mano? Você quebra essa paradinha aqui, ó, e depois de você quebrar, eu estira aquela famosa print pra capa, tá ligado? Pega a moeda e acabou, mano, 15 mil de XP que você conseguiu, velho. Tá lá, muito simples, muito fácil. Lembrando, entre aí no meu server do Discord, que tá no quinto link da descrição, entra lá geral, beleza? Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os locais das moedas azuis. Então já vem se inscrevendo no canal, todos os dias eu ajudo vocês. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sino e deixa seu like. Bora pro vídeo. Stealth Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto GABRIELGF, garante já o seu. ROX Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto GABRIELGF, garante já o seu. Galera, esse primeiro local aí dessa moeda azul fica bem aqui na coordenada D2 aqui do mapa, beleza? Que fica bem aqui. Só vocês te marcarem e cair lá. E lembrando, eu vou mostrar todos os locais. Fiquem tranquilos. Então se inscreve no canal, meu parceiro. Que aqui nós é família, tá ligado? Minha parceira, a gente vai se ajudando. Então vamos que vamos, mano. Aí, galera, ela vai estar bem aqui, ó. Tá vendo que tem essa churrasqueira, essa grelha aqui, mano? Você vem, quebra ela e depois de você quebrar, tá aqui a moeda azul. Vou fazer a capa aí durante o nosso vídeo. Calma aí. Beleza, fiz a nossa capa. E tá aí, galera. Só vocês pegarem esse daqui, o primeiro local. São três moedas azuis só essa semana. Então bora para o segundo e o terceiro. Calma aí, rapidinho. Eu tenho um servidor no Discord que tá no quinto link da descrição. Cola lá e vem conversar e jogar com a gente, mano. Vem interagir. Espero te ver por lá. Galera, segundo local aí dessa moeda azul fica aqui na coordenada D6 aqui do mapa. Tá vendo que tem esse negócio branco aqui, ó? Acho que são containers. Você vai marcar diretamente nesse daqui, ó, beleza? Nesse primeiro desses três aqui, ó. O primeiro, beleza? Marcou aqui, só cai lá. Aí, galera. Só de você cair aqui nesse container, nesse trailer, tá ligado? Você vai cair nesse azul aqui e você vai quebrar ele. E quebrando ele, você vai estar encontrando a moeda azul. Sim, você tem que quebrar ele aqui, ó. Pra dropar ela. Só você vir aqui e pegar... Opa. Só você vir e pegar a segunda moeda azul, beleza? Agora bora pra terceira. Lembrando, se inscreve no canal. É sério, eu fico falando várias vezes porque... Tem que lembrar vocês, mano, porque a galera acaba esquecendo de se inscrever. Então, se inscreve aí. E o último local fica aqui na coordenada D7 aqui do mapa. Bem aqui na hidrelétrica 16. Marca mais ou menos aqui. E é só vocês caírem ali que você já vai estar encontrando. Aqui, galera. Já tô caindo aqui. É só vocês seguirem esse caminho que eu tô fazendo. E lembrando, como o vídeo tá pra acabar, se inscreve aqui no canal. Deixa aquele seu like. E é isso aí, meu parceiro. Ativa o sino. Quebra esse daqui e pega a sua última moeda. Agora, calma. Antes de sair do vídeo, ó. Entra no meu Discord que tá aí no quinto link na descrição. Beleza? Entra lá, meu parceiro. Sério, entra lá. Vocês são muito bem-vindos por lá. E também, se você não apoia nenhum outro criador, vá na loja de itens do Fortnite. Clique em apoiar no criador e apoie o Gabriel GF na loja. Esse foi o vídeo. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Fiquei com Deus e até o próximo vídeo.